Copa é paixão na Meio Norte. Oferecimento, ópticas Rio Poti. A melhor para a sua visão é aqui. Faculdade Santo Agostinho, há 15 anos a faculdade da sua vida. Carvalho Supermercado, tem sempre um bem pertinho de você. Olha as comas minarando. Aqui deu certo, aqui é a verana, aqui é o pastel. Aqui o negócio tá bom. Rapaz, eu saí da farofa, agora eu tô vindo pra uma mesa chique aqui, toda na vodka, nos uísque. Aqui só tem estribada, aqui é ostentação, né? Aqui o sistema ostentação aqui. Rapaz, eu acho que eu vou ficar por aqui, o negócio tá melhorando. Se eu descer mais um pouquinho, eu acho que eu encontro até um caviar pra ali. Me diga uma coisa, você tá achando esse jogo animal? Qual é o placar que você acha que vai ser? Você acha que o Neymar é um bom jogador? Eu gostei muito de entrevistar, você é uma pessoa muito inteligente, tá bom? Rapaz, pensa numa pessoa que sabe o que dizer na hora certa. Todo mundo muito feliz e alegre. Desde duas horas da tarde nós estamos aqui, primeiro tempo 0x0 e agora nada. Aqui vai sair alguma coisa ou vai ficar no 0x0? Vai sair alguma coisa. Olha, as coisas tão melhorando, se não sai gol lá, eu acho que aqui sai. Rapaz, esse 0x0 tá tão animado que até o som tá desligado, tu acredita? Mas eu tenho fé em Deus, no segundo tempo o gol sai. Mas tomara que seja o gol pro Brasil! E aí, vamos todos cirandar. Desse jeito aqui o Brasil não vai ganhar. Ciranda, cirandinho, vamos todos cirandar. Desse jeito o Brasil e México vai ficar no 0x0. Nem rimou.